olá olá pessoal beleza tudo bem tudo certo olha só chegando aqui novamente muito obrigado por estar acessando esse vídeo aqui desde já quero primeira vez já convidar você a se inscrever no canal clica embaixo se você gosta de marketing digital renda extra automações então anúncios pagos claro porque não é a gente vai focar muito sobre anúncios pagos aqui no Facebook e outras redes sociais tá então já clica se inscreve no canal aí para você não perder nenhum dos vídeos novos tá ok então olha só falar para você aqui você que deseja ter contatos de anunciantes que estão anunciando lá dentro dos sites aí dentro da OLX tá então é uma ferramenta que faz isso aí consegue para você e todos os contatos de uma forma totalmente automática 100% legal e você também vai ter direito a ela por um ano com o link que tá aqui na descrição do vídeo é só ir lá na descrição acessar o link faz sua aquisição se você claro deseja ter essa ferramenta para você para você poder trabalhar ela lembrando que ela sempre tem atualizações depois que você acaba adquirindo você recebe vídeos e como utilizar como instalar como usar estratégia tudo mais legalzinho então aqui eu vou deixar um preview um preview dela sobre o que ela tem como ela funciona o que que ela faz como é que ela é mas ela é bem simplesinha tá é muito fácil de trabalhar muito boa então vou mostrar um preview dela para você e reforço que você tem que acessar ali na descrição do vídeo inclusive eu quero deixar para você que trabalha e com certeza tem interesse em contatos você também tem interesse fazer vendas e divulgar produto ou serviço então nós vamos estar lançando tá o curso método subindo vendas se você tem interesse um curso desse que você já vai aprender do zero ao avançado como vender como utilizar como fazer anúncios na internet e também receber produtos já produtos para você já começar a sair vendendo produtos que vendem de verdade estão ali embaixo também na descrição tem um link de dicas de marketing digital esse grupo você pode clicar e entrar gratuitamente você entra lá dentro que lá dentro a gente vai passar todas as informações do curso método subindo vendas então olha só vamos lá pessoal roda então vamos colocar para rodar aqui o preview para você a presta atenção curta aproveita esse vídeo como ele como que funciona essa ferramenta tá ok seja bem vindo ao nosso extrator de olx e eu vou te mostrar aqui rapidamente como funciona essa incrível ferramenta essa que é a tela inicial né onde você tem todas as funções que você vai precisar e elas já estão aqui na sequência que você precisa que você precisa fazer no primeiro momento é abrir a olx você precisa ter aí uma conta dentro da olx tá você precisa ter aqui um cadastro criado com o e-mail e também com o celular validado para poder fazer as extrações sem isso você não consegue mas isso é bem rápido você vai criar sua conta com o e-mail vai colocar o seu telefone vai receber o sms e pronto está validado a sua conta aqui dentro da olx você vai pesquisar pela categoria que você deseja extrair os contatos então vamos supor que você seja uma imobiliária que você está procurando pessoas que estão vendendo imóveis você pode clicar aqui na categoria de imóveis aí você pode selecionar a selecionar a região que você deseja eu como estou em santa catarina ele está mostrando para mim a região de santa catarina mas eu poderia colocar de qualquer outra região aqui então pego aqui por exemplo o ddd 47 norte de santa catarina a gente tem 123 mil anúncios aqui posso filtrar por um pouco mais ainda e colocar é só a região de joinville e norte do estado por exemplo e beleza está selecionado aqui ok minimiza essa janela e vou para a parte do extrator de anúncios onde ele vai começar a extrair os anúncios ele vai naquela tela ele vai começar a salvar o id de cada um dos anúncios ele vai salvar aqui nessa lista lateral aqui que é a lista de anúncios então o primeiro passo passo é abrir o lx e começar a pegar os anúncios então você precisa filtrar de onde que você quer pegar qual a categoria e depois a gente vai para a parte da extração mesmo mesmo dos contatos tá então aqui ó ele vai trazer a cada vez é de até 50 anúncios então trouxe aqui na primeira 48 anúncios que aí acho que isso aí se eu não me mostrar a quantidade de páginas é de itens que tem ali na página então aqui ele já trouxe já tem 98 então ele pegou mais 50 deve ser 50 itens por página então ele vai pegando esses anúncios e vai jogando aqui nessa lista tá então eu deixo mais ou menos aí até ter umas 300 300 a 500 anúncios para deixar ele rodando por algumas horas para ele pegar bastante contato para a gente tá então deixamos ele pegar aqui o a quantidade que a gente deseja e eu posso parar quando eu quiser então para efeito de tutorial para não ficar um vídeo muito longo eu vou parar aqui a extração com apenas 147 contatos mesmo mas aí no vídeo você vai ver depois o resultado um pouco melhor beleza então a gente parou aqui com 147 contatos e agora a gente vai para a parte do extrator de contatos quando eu clicar aqui no extrator ele vai pegar tudo que está aqui na lista de anúncios e vai começar a vasculhar atrás de telefones então clico aqui em extrator de contatos e ele já começa a processar você não precisa fazer mais nada agora você deixa ele trabalhar olha já trouxe um contato aqui logo de cara de joinville e ele vai processando ele vai ficar ali mais ou menos a cada 40 segundos ele vai parar ele para aguarda 40 segundos aí ele extrai para mais 40 50 segundos extrai por outro e nisso ele vai indo por isso que você tem que deixar ele por uma quantidade de tempo conforme a quantidade de dados quanto mais dados mais aí você precisa deixar ele aberto processando mas assim nada que você não possa deixar aí algumas horas rodando ele vai extrair bastante contato para você trabalhar e após alguns minutos extraindo você pode ver aqui que ele já trouxe vários nomes telefones né e aqui a região que tá aqui tá a extração são josé palhoça florianópolis várias cidades aqui da região de santa catarina que da região de florianópolis tá então aqui ó ele tá processando ainda ele ainda faltam de 500 e pouco que a gente colocou ele já processou mais ou menos um 100 e extraiu 25 contatos até o momento então é isso você deixa ele extraindo ele vai realmente demorar um pouquinho porque ele precisa de um tempo ali de 30 40 segundos para fazer cada extração isso para evitar os bloqueios dentro da OLX né porque realmente a plataforma ela não foi feita para para você extrair os dados de lá né e sim para você navegar ver os anúncios para comprar e vender então é por isso que a gente tem esse atraso aqui entre as extrações mas é só você deixar ele rodando que ele vai funcionar muito bem muito bem olha só rodei um preview aí para você entender um pouco do mecanismo e como funciona essa ferramenta eu espero que você tenha gostado se esse é o objetivo se isso que é isso que você busca então reforçando o link tá na descrição do vídeo tá quero agradecer você que acessou assistiu esse vídeo até agora se inscreva não esquece de se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos grande abraço até o próximo vídeo fui